Hum, seja bem-vindo a mais um Bloco Social Notícias. Orlando Drummond, o seu peru da escolinha do professor Raimundo, segue internado entre altos e baixos em um hospital no Rio de Janeiro. Quer saber tudo? Curte, comenta, compartilhe, aperta no sininho, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O ator Orlando Drummond segue internado em um hospital no Rio de Janeiro e seu quadro é de altos e baixos, conforme informou um de seus netos nessa semana. O artista tem 101 anos e, por isso, requer muitos cuidados. Ele está com infecção urinária. Por meio de seu perfil no Instagram, Felipe Drummond respondeu ao questionamento de um internauta sobre o estado de saúde do seu avô e disse que a família está esperando que ele responda ao tratamento. Segundo a nota, muita gente perguntando sobre o vovô. É um processo de altos e baixos. O vovô já tem mais de 100 anos. Então, é esperar ele responder aos antibióticos e continuar na corrente de oração para que ele saia logo dessa. Obrigado pelo carinho. Vale lembrar que Orlando Drummond, além de dublador, ficou super conhecido no Brasil inteiro por sua performance como seu peru na escolinha do professor Raimundo. Ele também deu voz ao Popeye, Skidu, o Vingador, o Caverna do Dragão e outros. A gente fica, segue na torcida. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.